Senhor presidente, seus vereadores, nossa comunidade, inicialmente quero parabenizar mais uma vez aqui o jornal O Município, que expande a apariação a partir de hoje aos blumenauenses, terão uma nova fonte de redação ao município. Quero aqui cumprimentar o jornalista e diretor executivo do município blumenau, Ivandro de Assis, que a partir de hoje também mais um meio pelo qual nós possamos receber informações. Parabéns ao Ivandro e toda a sua equipe, o qual já pude dar uma entrevista a este jornal. Quero aqui também cumprimentar hoje a todos os laios clubes do nosso município, nós comemoramos hoje o Dia Mundial, o qual aqui rendo o meu reconhecimento pelo grande trabalho voluntário que realizam e fazem grandes ações para com a nossa cidade. Assim também como vereadores aqui já deram o seu depoimento, para com a rua Vale do Celque. Eu quero trazer aqui algumas fotos, Sari, com relação a este momento especial que vivemos junto com a comunidade, com as autoridades que lá estiveram, os senhores vereadores, o prefeito, a cidade, o vice. E, mais uma vez, o projeto sai da gaveta, efetivamente, com mais de 2.400 quilômetros, 2.400 metros, que passou a dispor, então, de 12 metros de largura, com o alargamento da pista, implantação de ciclofaixa para bicicletas e passeio para pedestres. Cerca de 90 famílias, além de empreendimentos comerciais e industriais que foram beneficiados, a obra contou com o investimento de 4 milhões financiados pela Caixa Econômica Federal, através do PAC do Ministério de Cidades. Também destaco, como assim, os outros vereadores também lá já estiveram, já divulgando, o campeonato da Liga Plomenalense. Eu, que já fui tesoureiro do Atlético e Topaba, me senti muito feliz em participar no sábado, embora uma grande e vasta programação tínhamos, mas não podíamos deixar de incluir na nossa agenda este compromisso também com a Liga, parabenizando o Luiz, que é o presidente, mas também as agremiações, as diretorias e os atletas que participam do campeonato da Liga Plomenalense de Futebol de Amador, no estádio Guilherme Enzo, ontem que o Atlético, então, ganhou no Corinthians de 1 a 0. Mas estive hoje à tarde, vereador Alexandre, conversando com o presidente, no domingo tinha mais de mil pessoas lá no canto do Rio, prestigiando. Então nós queremos aqui render o tributo de agradecimento ao prefeito municipal. Um momento tão difícil, encontramos nele a sensibilidade para que nós tivéssemos recursos, para que tantas famílias, tantos atletas possam também divulgar o seu talento. E também quero aqui destacar o segundo desfile da Oktoberfest, com imagem da TVL com exclusividade, o qual quero aqui cumprimentar os profissionais da TVL, todos, várias pessoas com as quais não puderam estar, assistiram em casa este momento mágico que existe para com a nossa tradição. Parabéns, mais uma vez, este desfile, a todos aqueles que participam, são mais de 3 mil pessoas que participam diretamente, e fica aqui o convite para quarta-feira amanhã, prestigiarmos, então, o terceiro desfile, abrindo este feriado que promete grande movimentação dos pavilhões da Vila Germânica, e também sábado, às 16 horas, que acontece o quarto desfile da Rua, 15 de novembro. Senhor presidente, mais dois minutos e meio. Mais dois minutos e meio. Senhor presidente, eu também quero aqui agradecer o secretário Ricardo Stodek, junto com o prefeito, que estivemos na Vila Itopaba, no último domingo, com muita chuva, mas lá estiveram desfilando, e, embora que, com certeza, a água é importante, ela serve, com certeza, esse líquido precioso para que a semente seja realmente regada e que nós tenhamos, ano que vem, melhor ainda. Parabéns a todos, com certeza, o primeiro e o histórico desfile da Oktoberfest, depois de 34 edições aqui no centro da cidade, e nós estivemos lá participando também, e depois, além da valorização da nossa herança cultural, potencializando o turismo da localidade, com certeza, marco este do prefeito Napoleão Bernardes e Mário Hildebrand, e do secretário Ricardo, que aceitou os desafios, este mais um, mas aqui, cumprimentar a todos que lá estiveram, depois tínhamos aí a festa da Sociedade Serinha, que completou 121 anos. Eu quero conversar também com o nosso público, a partir de agora, sobre uma ação importante, senhor presidente, que são os mapas TATES. A Secretaria de Turismo instalou sete mapas espalhados em pontos estratégicos do Parque Vila Germânica, a medida promete ajudar pessoas com deficiência visual e se locomoverem durante a Oktoberfest. Dois dos mapas são gerais e foram colocados nas entradas da Vila Germânica, estes permanecerão no local, mesmo após o término da Oktoberfest. Os demais foram instalados nas entradas do setor 1, 2 e 3. Excelente iniciativa também desta Oktoberfest. E também destaco a reunião ontem à noite do CONDEV, participei com várias sugestões que foram lá colocadas, juntamente com a Intendência da Vila Topaba. eu tenho orgulho de participar do CONDEV, porque há 17 anos eu trouxe esse projeto de Piraperaba. E hoje ainda existe, e o governo realmente tem mostrado por que veio e está dando excelentes respostas à comunidade vilanense. E, por fim, cumprimentar, senhor presidente, a cidade de Timbó, dia 12, completa 147 anos, a cidade de Porto Belo, que também está de aniversário, dia 12, e a cidade de 13 Ilhas, onde muitas pessoas também lá frequentam e aqui estão trabalhando na cidade. A todos, parabéns também pelo seu dia, esse município que completa dia 13 também, seu aniversário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.